Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre esse banco que é do Bradesco que lançou ontem, segunda-feira, dia 5, não é verdade? Vamos falar aqui no canal sobre ele, sobre as tarifas, tá certo? Que é cobrado pelo Next, tá certo? Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e no nosso Facebook, nosso Instagram Temos um grupo do WhatsApp que é 011-94975-0711, tá certo? Eu recebi isso aqui do Next, todo esse material aqui que eu pedi para ele então eu vou ser breve aqui para a gente ler rapidamente tudo que a gente recebeu para que a gente não tenha dúvida de nada mesmo do que foi nos passado pelo Next, tá certo? Quem que é o Next? O Next é um banco do Bradesco, tá bom? Então ele é um banco do Bradesco, que é controlado pelo Bradesco, mas que vem com o nome Next, tá certo? Então o que eles querem fazer? Querem desvincular essa marca do Bradesco para ficar como o Next, tá certo? Então vai trabalhar apenas com a marca Next, tá certo? Assim, tá bom? Esse aqui que é o Next, tá bom? Então eu vou acompanhando aqui o que eles me mandaram e eu vou transmitindo para vocês e depois vamos falar das tarifas aqui que o Next vai cobrar, tá bom? Mas antes eu quero que vocês se atentam à seguinte informação Se você já tem conta corrente, se você já tem cartão de crédito e ele está atendendo você verifica se é necessário realmente você ter mais uma conta corrente se vale a pena você querer abrir outra conta corrente, tá certo? Então eu vou passar para vocês tudo que foi me passado aqui para que a gente saiba direitinho tudo sobre o Next O Next não tem agência, mas você poderá utilizar agências do Bradesco como apoio não terá gerentes, terão atendimento pelo chat do aplicativo do celular, tá certo? Tudo é aberto pelo aplicativo Você vai fazer um pedido de um convite em 72 horas eles vão responder se você for aprovado você continua o processo de abertura, tá certo? O Next também tem um sistema que é tudo que o Bradesco tem que é empréstimo, cartões de crédito, internacional, gold e platinum você terá cheque especial, limites de crédito, terá limite unificado com a conta Next, tá certo? Terá investimento, terá poupança Então é um banco digital com a plataforma com esses produtos financeiros, tá certo? E que vão agradar muitas pessoas aí que não gostam de ir na agência poderá ter uma conta do Bradesco que é o Next no aplicativo do celular, tá certo? Terá também uma inovação que é uma vaquinha Nessa vaquinha você pode convidar até 50 pessoas para depositar na sua conta e aí vai formando esse grupo que pode juntar até 10 mil reais porém não terá correção esses 10 mil reais ou seja, vai colocando e o dinheiro não terá correção então o ideal seria uma poupança ou um investimento, tá certo? Depois que você colocou a pessoa que chamou ela para ser sua parceira da vaquinha você não pode tirar ela mais então fique atento a isso também, tá certo? O Next terá investimento, que é o FIC, que é esse daqui eu baixei para vocês verem esse FIC aqui ele está rendendo um pouquinho mais que a poupança eu peguei os últimos 12 meses aqui ele rende um pouquinho mais que a poupança então o dinheiro parado vai valer a pena estar no investimento tá certo? Tem poupança também você pode aplicar na poupança caso você queira, tá certo? O Next ele tem investimento e terá também o objetivo como o do Banco Neon o Neon lançou agora o objetivo o Next também lançou o objetivo que é você controlar um dinheiro como se fosse uma aplicação e terá rendimento também correção, tá certo? E o dinheiro lá vai rendendo terá o Flow Flow é o controle de tudo que você tem no aplicativo você vai receber o cartão em casa dá para fazer compra no exterior em sites, em lojas parcelar, rotativo pode fazer saques nos caixas 24 horas em saques nos caixas internacionais também na Rede Plus terá o programa de fidelidade Next Livelo então o programa deles é o Livelo que é o mês do Bradesco agora do América Express e do Banco do Brasil tá certo? As bandeiras que eles vão ter apenas a bandeira Visa Internacional Gold Gold e Platinum se a pessoa quiser um cartão Platinum e não tem a renda para ter um cartão Platinum no Next não avalia a renda ou seja você pode ter um cartão Platinum sem comprovar a renda para abrir a conta Next RG CPF comprovante de residência selfie de foto apenas isso passou pela análise aprovou você escolhe o cartão que você quer Internacional Gold ou Platinum sem comprovar a renda a fatura do cartão Next não vai para a sua residência somente pelo aplicativo ou por e-mail você escolhe por e-mail ou direto pelo aplicativo tá? você não pode ter um cartão Next você não pode ter um cartão Next sem ter a conta na Next você não pode ter a conta Next sem ter o cartão então é uma coisa de junção você só vai ter o cartão débito e crédito é um cartão múltiplo débito e crédito se for aprovado a sua conta tá certo? tem o rotativo parcelado como já falei para vocês tem o limite de cheque especial tá? você pode utilizar o limite eles são é unificado também e você pode fazer um empréstimo e parcelar até 48 vezes tá certo? tem o limite de empréstimo de acordo com o que foi aprovado para você cada cliente é analisado tá? o empréstimo cai na hora pessoas com restrição no SPC pode abrir conta na Next? pode porém passa por uma análise em alguns casos quem tiver no SPC vai ser aprovado e outros não porém também eles falam que não podem prometer tá certo? e se passar uma conta com a pessoa que tem nome no SPC e der um cartão de cheque especial essa pessoa poderá ter empréstimo também será analisado tá certo? eles não vão prometer mas pode ser que aconteça tá bom? os pagamentos dos empréstimos caso você faça um empréstimo vai ser debitado na sua conta Next tá? débito automático dá pra adiantar o empréstimo da Next? dá sim mediante você chamar a pessoa no chat e pedir pra antecipar Leandro dá pra financiar um carro pela Next? não por enquanto ainda não dá pra financiar uma casa? por enquanto ainda não tá certo? é dá pra acumular pontos no programa da Next? vou explicar já pra vocês isso daí tem agência tem o número da agência do Next é R$37,50 tá? e quando o cheque voltar que vai ter cheque especial vai ter talão de cheque em casa vai chegar o cheque na sua casa pra você da Next tá? vai chegar um cheque com a marca Next pra vocês soltei o cheque o cheque voltou sem fundo como que eu faço? você vai entrar no chat pedir pro cheque pra atendente que você quer buscar o talão de cheque que voltou ou a folha de cheque que voltou e escolhe a agência e ela vai te mandar a folha do cheque que voltou pra agência que você escolheu mais próxima de você pelo chat tá certo? como fazer depósito? você pode utilizar os caixos eletrônicos do Bradesco pra fazer depósito e se tiver conta em outro banco transferência TED ou DOC pro Next tá certo? cobrado caso você use o cartão internacional as taxas cambiais certo? IOF variação cambial normal tá? e se eu não quiser pagar tarifa porque vai ter tarifa eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz então eu vou explicar primeiro das tarifas e depois eu vou falar dos cartões pra vocês tarifa Next tem tudo custa R$29,95 na medida R$19,95 turbinado R$39,95 e tem faz o seu que você que vai escolher não pagar tarifa mas você vai pagar pelo serviço usado ou usar o serviço básico tá certo? dependendo de são uma, duas, três, quatro modalidade e ainda você pode usar o serviço básico que é limitado tá? que em caso você for fazer não é o ideal o ideal é você ter tudo à vontade vou ler pra vocês aqui como que funciona vamos ver aqui então o que eles mandaram pra nós que é o tem tudo R$29,95 conta corrente transferência ilimitada DOC TEDs ilimitados pra qualquer banco via app saque nas redes 24 horas indo do Bradesco tá? cartão gold débito e crédito então você vai pagar R$29,95 você vai pagar R$9,95 da conta corrente mais transferências à vontade por R$9,95 e R$20 o cartão gold que total na verdade os 5 primeiros meses é grátis depois você vai pagar R$29,95 por mês ou seja em um ano o cartão gold vai custar R$240 tá na média dos cartões gold por aí tá certo? na medida R$19,95 um cartão internacional tá? mais função débito e crédito você vai pagar R$9,95 pra transferências e conta corrente e R$10 pelo cartão então em um ano R$120 no cartão internacional e o turbinado você vai pagar conta corrente mais transferência R$9,95 tá? e o cartão Platinum R$30 por mês ou seja você vai pagar R$360 para o cartão Platinum tá? e na conta tem tudo grátis os 5 primeiros meses é grátis não paga nada é DOC TED limitado pra qualquer banco saque em caixa 24 horas à vontade do cartão Platinum débito né? parcelamento fatura seguro de viagem automático você vai ter cheque especial limite unificado cartão de crédito grana emergencial que é o cheque especial empréstimo tá? então se for aprovado logicamente e o 5 primeiros meses é grátis e se você não quiser pagar a tarifa tem faz o seu que é você utiliza o serviço exemplo só 2 TED e paga por avulso ou o serviço básico do NEXT tá certo? programa de fidelidade Livelo 24 meses 2 anos pra não perder a pontuação do cartão o cartão internacional não tem programa de fidelidade pra ele a não ser que você vai utilizar conforme você vai gastando tem uma faixa etária de valor pro internacional e aí vai diminuindo a anuidade do cartão que é 10 reais você vai poder chegar até zerar a anuidade utilizando o fator de compra dele tá certo? e no Gold no Platinum o Gold a cada 1 dólar gasto você vai ganhar 1 ponto no Gold e cada dólar gasto no Platinum 1 ponto e meio que tá dentro da conversão que tá no mercado também tá certo? você tem a tabelinha deles aqui tá certo? então esse aí é o NEXT tem tarifas é cobrado tá certo? para atingir os planos melhores deles aqui tem essas tarifas aí então lembrando que esse valor cheio aqui eu tô falando que é 9,95 conta corrente e transferências e aí vai para cada cartão uma anuidade internacional 10 reais por mês no Gold eu tô falando para vocês que vai ser 240 e no Platinum 360 isso aí é anual mensal tá no pacote que é 30 reais o Platinum por mês e 19,95 o 10 reais internacional e o Gold e 20 reais por mês então 20 reais o Gold 10 reais internacional e 30 reais o Platinum tá bom? espero que tenha gostado aí do lançamento do NEXT desse cartãozinho que vai sair agora internacional Gold e Platinum se você gostou do nosso vídeo dá um like se inscreva no nosso canal e eu quero mandar um abraço para todos vocês aí no interior de Beirão Preto Brodócio Jaboticabal Bebedouro Monte Alto pediu um abraço estou mandando para vocês tá certo? até o próximo vídeo fique com Deus abençoe